Pessoal, olá, tudo bom? Pessoal, é o seguinte, sejam bem-vindos aqui ao canal Home Estúdio Livre TV. Desde já, se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, porque é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Tô passando sempre novidades falando sobre áudio, produção musical, falo sobre vídeo também, tá? E olha só, pessoal, basicamente o título desse vídeo é o seguinte, você pode fazer muita coisa com pouca coisa, tá? E o seguinte, eu tô aqui nessa vibe, nessa coisa toda de querer montar um podcast, tô na força de vontade de fazer isso, porque assim, eu não tenho basicamente todos os equipamentos que os grandes podcasts têm, tá? Então eu não tenho uma câmera boa, eu tenho uma webcam, tá bom? Que é essa aqui que eu tô falando com vocês, certo? Então, eu não tenho um espaço grande, o espaço aqui é 3 metros por 3 metros, mas o que acontece? O que que faz com que eu queira fazer isso? É a vontade de querer fazer, tá, pessoal? A vontade de querer fazer e fazer algo legal, tentar entregar algo com uma qualidade legal, tá bom? Então é o seguinte, eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês, porque assim, eu tô nessa saga, né? Nessa luta de fazer um negócio legal, fazer um ambiente legal aqui no próprio Home Estúdio, porque eu tô compartilhando isso porque é o seguinte, é interessante, gente, a gente ter que usar, tipo assim, utilizar o mesmo espaço, né, pra gente fazer várias coisas. E a gente só consegue fazer isso se a gente tem força de vontade, tá, pessoal? Se a gente tem força de vontade, se a gente quer fazer, porque se não tivermos força de vontade, realmente, galera, não conseguimos fazer, tá? Então eu sempre tô aqui pra passar isso aqui pra vocês também, olha, não consegue alguma coisa com o plugin pago? Cara, vai num plugin gratuito, enfim, vai, você consegue fazer. Olha só o seguinte, eu tô aqui com um vídeo no celular que eu produzi aqui, tá? Eu fiz esse vídeo aqui, tá bom? Utilizando esses equipamentos básicos aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que dá pra fazer, galera, dá pra fazer um... Depois eu vou comentar sobre o vídeo. Vamos assistir o vídeo aqui, ó. E você que tiver pergunta aí, vai deixando sua pergunta no nosso chat, tá bom? Estamos transmitindo esse podcast ao vivo. E, claro, depois se você quiser pegar cada assunto aí que nós destrinchamos aqui, você vai pegar cada assunto separadinho, que vai ter os cortes também de cada assunto aqui do nosso post, do nosso podcast, beleza? E Guilhima, é com você, cara. Opa! Claro, eu agradeço o convite do Gui, que me convidou pra fazer parte. E olha só, tive a honra de ser convidado pra fazer parte do primeiro podcast, né? O Homecast do Guilhima aí, tá bom? Então é uma honra pra mim, tá bom? Eu... Bacana, né? Fico feliz por ter sido lembrado, né? Pelo Guilhima, o pessoal da Rede Home Studio Livre lembrou da gente. Isso é muito legal. Isso é muito bacana, tá? Então, poxa, vamos ter um bate-papo bem legal hoje, procurar passar um pouco aí da minha história, como tecladista, como músico. Então, o que vocês puderam reparar nesse vídeo? Claro, eu tive que fazer uma parte de mask, né? De máscara aqui, pra mim gravar, eu, duas vezes, tá? Sem mexer na câmera, tá bom? E sincronizar mais ou menos o que eu ia falar. Mas o que eu quero mostrar aqui? Só isso já é uma força de vontade de querer realizar, de querer fazer as coisas acontecerem. Mas olha só, gente, então com uma webcam, uma C920, tá? Uma webcam C920. Essa madeira que está aqui, essa mesa, é uma porta de uma casa, é uma porta, tá? Isso aqui é uma toalha que está aqui em cima, beleza? O microfone que está aqui é o microfone que eu utilizo pra gravar as coisas no estúdio. O outro microfone que foi utilizado, que está ali na frente, é o outro microfone também. Então, é um AKG C3000, mas o outro é mais barato, é mais barato ainda. É um Takstar, deve estar no máximo R$500,00 ou até menos que isso. Aqui do lado aqui tem um BM800 também. Então, vocês viram que são, tipo assim, a iluminação, dois refletores que eu coloquei ali, tem um ring light ali, mas eu poderia fazer isso só com um ring, de repente só com um ring light ou não, tá? No caso, você vai precisar de bastante iluminação, porque, por exemplo, está filmando de longe, né? Assim, e, assim, o que eu estou dando exemplo disso é que, por exemplo, assim, gente, eu estou fazendo com uma webcam só, uma câmera só, vocês viram que pegou legal, então o que acontece? Dá pra você fazer o quê? Dá pra você entrevistar as pessoas, dá pra você chamar as pessoas no seu home studio, olha só, no home studio. O meu é um home studio, é uma sala só, dá pra você chamar as pessoas e, galera, fazer as coisas. Sabe por quê, gente? Tem muita gente que tem um trabalho bom, tem muita gente que tem um trabalho legal e essas pessoas não têm voz, tá? Como assim não têm voz? Puxa, elas querem passar isso, elas querem falar disso, seja tanto pra áudio ou outros assuntos. Tem pessoas que manjam muito de outros assuntos profissionais que trabalham em várias coisas curiosas que, de repente, você está aí e você fala, puxa, eu quero fazer, eu quero trazer essa galera, tá? Eu quero trazer essa galera pra conversar com eles, passar essas informações, isso é muito legal. Então, é o seguinte, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês o que dá pra fazer, tá? Com esses equipamentos pequenos, esse equipamento básico. Guia, interface de áudio que você está utilizando. Eu estou utilizando, tudo bem, eu estou utilizando uma interface de dois canais, uma SSL. Você pode utilizar uma interface de dois canais também, que seja bem mais barata, uma Behringer, uma M-Audio, você vai conseguir fazer, tá? Você vai conseguir fazer. Então, o que acontece? Esse vídeo foi pra isso. Eu quis passar pra vocês que é possível, galera, é possível vocês fazerem mesmo com poucos equipamentos, eu tenho poucos equipamentos relacionados a vídeo aqui. Outra coisa, não conheço, sim, de vídeo. Vocês viram que o áudio está legal, né? O áudio do vídeo aí, o áudio é legal. Mas, o que acontece? Beleza, da parte de áudio conhecemos bastante, tá? Temos uma certa experiência. Mas da parte de vídeo, não. Mas vocês viram que, mesmo assim, nós não deixamos de fazer. Tá bom, pessoal? Nesse vídeo, eu quis passar isso aí pra vocês e aguardem, galera. Aguardem que, sim, galera, com a força de vontade. Vou chamar a galera pra entrevistar aqui no podcast, tá? E vou passar muita informação de como que eu tô fazendo tudo isso aqui. É legal eu começar a mostrar esses primeiros vídeos. Por quê? Porque vocês vão ver uma evolução da coisa toda. Ah, eu tô com essa mesa? Bacana. Vou mudar a mesa, beleza? Vou mudar a mesa. Vou colocar uma mesa diferenciada. Aqui, ó. Aqui no fundo, lá no vídeo que vocês estão vendo. A televisão que está lá, ela é fake? Ela é fake, tá? Então, eu, de repente, tentar colocar uma televisão de verdade. Com o logo, alguma coisa ali. Mas vocês viram que eu não deixei de fazer. Eu consegui fazer. Os microfones aqui são condensadores. Poxa, a gente teria maior problema com questão de ele ficar captando tudo, tá? Mas olha só. O que que acontece, galera? Poxa, bota uma espuma aqui. Bota uma espuma em cima do outro microfone. Ele é, mesmo ele sendo condensador, ele dá essa abafada. Ele dá essa ajuda aí. Você consegue fazer, beleza? Então, você pode utilizar as coisas do seu próprio home studio aí. Então, de repente, pô, galera. Eu tô no meu home studio. Não tá girando produção musical? Pode girar podcast. Você pode montar... Você pode reinventar o seu estúdio, seu home studio, e oferecer serviços de podcast, tá? Então, são muitas ideias, tá? Muitas coisas. Por isso que eu quero passar. Aguardem, então, os próximos vídeos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Temos parceria com o site plugins.com.br, onde você consegue comprar plugins de áudio, tá? Inclusive, plugins que eu vou falar pra vocês nos próximos vídeos, onde eu vou ensinar a vocês utilizarem plugins gratuitos pra fazer o tratamento exatamente do áudio do seu podcast, tá? Então, muita ideia legal, muita ideia bacana. Beleza? Site da plugins.com.br. Utilize o cupom GUILIMA. Link tá tudo na descrição pra vocês. Grande abraço. Até o próximo vídeo.